Natália Araújo! Chance! Natália Araújo! Vamos vai! O que é chance? Eu não entendi aí. Ela tá tendo uma chance? Ah, Natália. Você quer um banquinho? Fica aí mesmo. Não, tá ótimo sim. Tá bem? Tá bem. Como é que você está? Lembra dela, aquela moça que veio cantar música sertaneja, não foi isso? Bonita, essa é de Brasília, né? Brasília. Isso, olha que eu não esqueci. Tá vendo? Se fosse um cara barbudo, eu nem sabia onde era mais. Tudo bem? Tirando a febre, tá tudo bem, graças a Deus. Tá com febre? É, um pouquinho. Não, não tá não. Sinceramente, você não tá com febre, você tá impressionada. Também tá médio. Você tá bem. Eu não sou médico não, mas quando a gente bota a mão assim, chega uma certa idade, né, Messias? A gente já passou por tudo que passa, quase ser médico, né? Tô com dor disso, só toma aquilo. A gente já sabe tudo, passou por isso. Que música você canta? Meu Eu em Você, da Paula Fernandes. Música, maestro! Eu sou o filho dos seus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu E eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando meus braços você se acolheu E eu sou o teu segredo mais oculto É teu desejo mais profundo e o teu querer Eu sou a tua fonte de prazer Sem disfarçar Sou a fonte de alegria Eu sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu luar em pleno luz do dia Sou a tua pele e proteção Sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar O nosso amor E eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar e gritar de dor Ao ser ainda mais distante do meu amor Sou o teu amor Sou o teu ego E a tua alma Sou o teu céu E o teu inferno e a tua calma Eu sou o teu tudo Sou o teu narco Eu sou a terra E a tua amada Eu sou o teu mundo Eu sou o teu mundo Sou o teu poder Eu sou o teu mundo Sou o meu eu Eu venho de você Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Eu sou o teu luar em pleno luz do dia Sou a tua pele e proteção Sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor E eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar e gritar de dor Eu sou o teu peito a apelar e gritar de dor Eu sou o teu peito a apelar e gritar de dor Tua amada Tua amada Eu sou o teu mundo Eu sou o teu mundo Eu sou o teu poder Eu sou a tua vida Eu sou o meu eu Eu sou o teu peito a apelar e gritar de dor Eu sou o teu peito a apelar e gritar de dor Relaxou? Relaxei Pode falar você, Caio Mesquita Que você ficou assim de olho em Brasília Oh, fiquei Já fui várias vezes Mandar um beijão pra todo mundo de Brasília E eu gostei muito da Natália hoje A semana passada ela teve aquele negócio que a gente chama de chance Eu não havia votado nela Mas também fiquei muito feliz que ela voltou E hoje pôde mostrar realmente aquilo que ela é Escolheu uma música adequada Genial, Paula Fernandes, é uma música muito bonita Vitor e Léo também gravou E hoje eu consegui ouvir mais teu timbre Você é muito afinada Veio tocando, que também é uma coisa muito importante Continua aí defendendo as mulheres cantando música sertaneja Parabéns Marli Marley Tá vendo, Natália? Tá vendo? Da outra vez, que eu falei daquela música Olha aí a diferença, tá? Hoje você veio, veio com seu violão Deu, deu pra gente sentir a tua voz O teu talento Sabe? É por aí, querida Porque isso aqui é uma competição Então você tem que saber o repertório que você vem Da outra vez eu não gostei E hoje eu te amei Obrigada Pode falar, Maurício Também gostei Eu acho que é Mais uma vez eu repito A gente não vai julgar a música Nós estamos aqui pra julgar vocês Mas a música é claro que vai ser importante Porque ela que envolve Ela que emociona, ela que surpreende E você veio com uma música bonita Pra mim é uma, como eu já disse outras vezes A Paula Fernandes é uma grata revelação Mas, além de ser uma grande cantora A gente tá vendo a cada dia ela se despontar Mas ela também é uma compositora Que eu quero que vocês desenvolvam isso Cada um de vocês que vem aqui Pensem sempre no lado de compositor Desenvolver esse lado Então a Paula é um bom exemplo Você mostrou o teu potencial Foi bom ter te dado essa chance E você aproveitou muito bem Parabéns Obrigada Talita É isso aí, Natália Eu acho que você aproveitou realmente a sua chance Você não foi feliz da outra vez Com aquela música Eu acho que sim A gente tem que dar importância pra música Que a gente escolhe Apesar da gente estar julgando você Aquele programa tinham dois candidatos Que cortaram o meu coração Por eu não ter escolhido um deles Mas eu não me arrependo De ter dado essa chance pra você Você tem uma voz aveludada Você sabe cantar Você sabe tocar Você é linda E merece sim estar aqui Parabéns Obrigada José Messias Eu acho que já foi dito tudo o que você merece Parabéns pela escolha da música E vir com o seu violão A imagem de uma mulher tocando violão Dois violões no palco Foi uma beleza Parabéns Obrigada A gente não falou dois violões E um trombone Tchau, gente Obrigada 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 Obrigada